Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lago Praias, galera! Já aproveita, vai se inscrevendo no canal, vai deixando também o seu like e também ative o sino das notificações para muito mais vídeos. E nós vamos aqui, ó, mostrar pra vocês a azedinha, galera! A azedinha é essa praia maravilhosa aqui, ó, colada na azeda. E esse nome é azedinha, pessoal, justamente porque aqui nessa área toda aqui, que vocês estão vendo ali em cima, em volta aqui, ó, tudo isso aqui, havia muitas plantações, muitos anos atrás, de frutas cítricas, tá? Como limão, laranja, tangerina, tá bom? Muitas frutas, então foi apelidada por esse nome de azeda e azedinha. Ali tem os barco táxi, você paga ali o ingresso ali e você pode curtir o mar com o barco táxi. A gente leva de uma praia pra outra. Aqui o que acontece? Nós temos aqui a piscina natural. Vou mostrar pra vocês aqui a piscina natural. Se você querendo trazer a sua criança aqui, é bem rasinho, o mar entra aqui, faz essa piscina natural e você fica tranquilo aqui, rasinho, lindo, 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 maravilhoso. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, eu tô em cima da pedra, hein, galera? Posso marcar a bobeira aqui, não, senão escorrega, ó. E assim a praia da azedinha, galera, aí, ó. Uma outra praia com a extensão de areia bem pequena, super calmas águas e maravilhosas pra você dar aquele mergulho. Com a piscina também natural aqui, ó. Onde o casal tá aí cortindo aquela piscina natural, super cristalina. Tá boa a água, amiga? Tá cortindo a azedinha? E ainda tem um peixinho? Tem. Aí, pessoal, que maravilha, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, fica nesse paraíso de boa, tem até um peixinho pra você olhar, pra você curtir, bater aquela selfie. Um abraço aí, casal, sucesso pra vocês, bom final de ano, hein? Um abraço aí, boa praia. Então, galera, essa é a azedinha que é maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar ali na praia da azedinha agora, vamos lá dentro. Vamos no meio do pessoal ali. Inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom, galera? E compartilha o vídeo. Não esqueça, compartilha o vídeo aí com as suas redes sociais, com os seus amigos. Aquela galera que quer, que está pra vir aqui em Búzios, passar o final de ano em Búzios. Poxa, não vê aqui ainda na azeda e na azedinha. Vem, olha o vídeo desse vídeo do Lago Praia e já aproveita, que aí você já vai tendo mais ou menos noção de como é a praia, de como é que o movimento aqui em Búzios, aí você vai vir aqui sabendo onde você está pisando, porque você vai, já vai estar mais ou menos aí ciente de como que é o lugar, como que é a praia. Então é isso aí, galera, ó. Essa é a azedinha. Aí temos aqui o churrasquinho da rosa, né, churrasquinho rosa aí. Olha o detalhe aí, ó. Tudo rosa, tudo lindo. Só de parar aqui e olhar já vale a pena, né, moço? Olha, maravilhoso demais aí. Como você vê aqui, não deixa. Isso aí, ó. R$15,00, maravilha, baratinho, ó. Você vai ficar aqui, ó, curtindo. Na barraca da rosa aqui, ó, maravilhosa. Essa barraca top demais aqui na azedinha, galera. Olha aí, que maravilha, hein. Obrigado, hein, amigo. Então é isso aí, galera, ó. Aí nós temos aqui, também um quiosque da azedinha ali também, que é um barco. Tá bom? E você tem aqui, ó, os valores todos aqui dos petiscos aí, ó. Olha, que maravilha, tá vendo aí? Aí, ó. Olha o menu aqui do nosso amigo aqui, ó. Azedinha barra aí, ó. Tô pro lado do barra. Que maravilha, ó. Aí, ó, que maravilha. Tá vendo aí? É o link aqui. É o Instagram, tem tudo ali. Tem o nosso amigo ali que prepara ali, ó. Olha lá. A agilidade do amigo, ó. Ele ainda fica na sombrinha ali de boa. É isso aí. Falou, amigo. Um abraço aí, ó. Valeu, valeu. Deixa eu mostrar as frutas aqui também, pessoal. Valeu, valeu. Beleza? Amigo, faz um, faz um. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó. Ai, que maravilha aqui, ó. Amigo vai preparar aqui agora, hein. Não tinha nada combinado não, pessoal. Foi agora de momento, hein. A galera aqui de búzio não fica de bobeira não, pessoal. Ele já faz logo a propaganda logo e não tem tempo ruim. O que é isso aí, ó? É isso, galera. Olha aí, de primeira, hein. Tá vendo, hein? E pronto. É sucesso, galera. Sucesso! Obrigado, amiga. É sucesso nós vendo aí. Bom, galera. Então é isso aí. O vídeo da azedinha. Foi esse o vídeo. A galera ali demonstrou ali como é que eles preparam a bebida ali da sua preferência. Graças a Deus, pessoal. Pessoal, muito bacana. Pessoal, gente boa pra caramba aqui. Não deixe de vir na azedinha. Quando você vier na azedinha, pessoal, azedinha barra e tal. Mais ou menos, vou focar de novo ali, ó. Lá no final, lá, do barco azul. Não deixe de dar aquela força pra garotada lá, que a rapaziada é gente boa demais. Tá bom? E é isso aí. Esse foi o vídeo aqui da azedinha. Vou botar meus pés na água aqui porque tá uma maravilha. Tá geladinho. Tá uma delícia. E vamos terminar ali onde eu comecei. Eu comecei ali. Ali no... Na... Como é que fala? Na piscina natural. Na piscina ali. Então, nós vamos terminar lá na piscina natural. Vou subir aqui com cuidado. Deixa eu subir aqui no lugar mais baixo pra mim não me machucar. Então, eu procuro sempre aí andar no lugar aqui mais tranquilo pra mim não escorregar. Deixa eu ver. Vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar aqui onde eu comecei o vídeo. Aqui na piscina natural. Vai ficar um pouco escuro, tá, pessoal? Que eu tô contra o sol. Mas eu vou ver se eu inverto aqui a câmera. Aqui, ó. Tá muito mais lotado agora, hein? Aí, como é que tá a galera aí, ó. Olha aí. Um abraço aí. E aqui, pessoal, é o... É aqui a piscina natural, tá bom? Aí você vem curtir esse paraíso aqui. Muito obrigado. Se inscreve no canal. E obrigado aí pelas quase 2 milhões de visualizações aí, galera, do canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí, ó. E um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.